Step 1, wake up, brother gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in here. Oi família unida, feliz! Olá, bom dia com muita energia! Estamos saindo para mais um dia de passeio. Desta vez vamos para São Roque. Vai conosco aí que nós vamos conhecer um camp lá. Depois nós vamos mostrar tudo no canal. Rafa! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight night from the demons, yo Negative thoughts, a poison they ride Muito assim, é por sexta-feira, guarda sexta-feira Ah é? Muito cheia de curvas Nossa, e essa hora da manhã é uma movimentação doida É normal, não é? É normal, não é? Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, really gon' rise in time Step 2, get some good, some fun Step 3, ain't grow hard, got what you wanna be Step 4, and f*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Finish hotel, I'll be in the middle of May Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got s*** to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it rep Rota do vinho, aqui é? Rota do vinho, que nós passamos já Passar naquela pontinha pra você cair no barro na rua vinte Valtuos, hein? Orquidário Maylaski Apareceu já o KM 54? Apareceu? Pinilão direita e um autônio ao busco Olha aqui outro carro Essa aqui, ó, o autônio ao busco, um pote sanguíno Um lasco Aonde fez? Aqui Um pinilão direito Nutella, ela é Nutella, eu não gosto de pegar a estrada de terra Ai Jesus, ai Jesus Seguro Tchan, amarro Tchan Seguro Tchan, 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 tchan Manca a pedra aqui do lado E alta não Tchan? Madonna Verge, ela disse que é 900 metros Quanto a 700 metros? Madonna Verge, naquele lugar que eu vim me meter Pelo amor de Deus Ai que horror Ai Música Eu vá pro campo? Bom dia Bem, tá em nome de Marilene, acho que tá Música Música Então é isso aí amigos do canal Aventureza de Amor Este foi mais um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho pra você Esperamos que você tenha gostado Por favor, deixa teu like, não esquece de compartilhar com os amigos E é muito importante que você deixe um comentário pra nós E lembre-se, quando cruzar com o Lovemobile nas estradas Dá uma buzinadinha pra que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal No próximo vídeo, você vai conhecer esse camping maravilhoso que nós fomos conhecer lá Show de bola Veja as imagens aí Você vai gostar Já aguardo o próximo vídeo Um forte abraço Paz, amor e bem Até o próximo vídeo então Música